Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal, nos Ajudamentos Crochê. E hoje nós vamos continuar aqui o nosso lindo macaquinho, né? Essa é a terceira parte do vídeo, tá bom? Então, deixe o seu joinha aí, comenta aqui embaixo, compartilhe o vídeo com as amigas, compartilhe nos grupos, tá? Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, toda semana tem vídeos novos, tá bom? Então, vamos lá pro passo a passo. E agora nós vamos dar início à perninha do nosso macaquinho, tá? Vamos fazer uma igual a essa aqui, tá bom, gente? Vou colocá-la de ladinho. E agora a gente vai iniciar fazendo aqui o anel mágico. Vou dar aqui, ó, duas voltas do meu dedo. Vou passar minha agulha por baixo do primeiro fio, pego o segundo, trago. Aqui eu dou uma viradinha, pego o fio novamente, trago, passando por dentro. E aqui está feito o anel mágico. Agora a gente vai trabalhar aqui dentro do anel mágico, oito pontos baixos. Então, faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos baixos. Agora eu vou puxar aqui, puxo bem pra ficar bem juntinho aqui, ó, bem fechadinho, tá? E a gente fez a primeira carreirinha, né? Ficamos com oito pontos baixos. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número dois. Vou aqui nesse primeiro ponto. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Agora eu coloco o marcador. E a carreirinha de número dois vai ser uma carreirinha de aumentos, tá? Então, vou fazer dois pontos baixos pra cada pontinho de base. Então, aqui eu fiz, olha, dois pontos baixos juntos, que é o meu primeiro aumento. No próximo, faço do mesmo jeito, mais dois pontos baixos juntos, meu segundo aumento. E assim nós vamos fazendo por toda a volta, tá? Vai ser só aumentos. Estamos chegando aqui no finalzinho, esse é o último ponto. E agora eu finalizei a carreirinha de número dois. Agora eu tenho aqui dezesseis pontos baixos. E agora nós vamos tirar o marcador, vamos iniciar a carreirinha de número três. Vou aqui nesse ponto, nesse primeiro, faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. A carreirinha de número três, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento, tá? Eu vou fazer... Eu já fiz um ponto, agora eu vou fazer o aumento. Então, eu já fiz aqui, ó. Ponto baixo, aumento. Agora a gente vai seguir essa sequência. Vamos fazer isso por oito vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha. E eu já volto com você. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número três. Agora eu tenho vinte e quatro pontos baixos. E agora nós vamos dar início à carreirinha de número quatro. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo, coloco o marcador. A carreirinha de número quatro vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Eu vou fazer aqui a quatro, a cinco e a seis, tá bom? Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e eu já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número seis. Permaneço com os meus vinte e quatro pontos baixos. E agora nós vamos dar início à carreirinha de número sete. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador. Vou no próximo, faço outro pontinho. Então, aqui eu já tenho dois. Três. Quatro. Cinco e seis pontos baixos. Agora eu vou fazer aqui seis diminuições. Então, vou pegar aqui só na alcinha da frente do ponto baixo. Faço aqui, ó. Uma diminuição. Duas diminuições. Três. Quatro. Cinco. e seis diminuições. E agora eu vou fazer aqui seis pontos baixos. Então, vou aqui nesse primeiro, faço um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Agora a gente finalizou a carreirinha de número sete, tá? E agora a gente ficou aqui no total de dezoito pontos baixos. Agora vamos dar início à carreirinha de número oito. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco novamente o marcador. Nessa carreirinha aqui eu vou fazer só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? E eu vou fazer a nove também, tá bom? Vai ser duas carreirinhas de ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas, já volto com você. Pronto. Terminei aqui a carreirinha de número nove. Permaneço com os meus dezoito pontos baixos. E agora nós vamos fazer a troca de fios. Vou tirar aqui o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um baixíssimo. Agora eu vou cortar aqui o fio. E agora eu vou puxar aqui só um pouquinho. Vou pular aqui esse primeiro ponto, vou no segundo. Pego aqui o fio. Trago, passando pra fora. Agora eu coloco minha agulha aqui onde eu fiz o ponto baixíssimo aqui, tá? Coloco minha agulha aqui por baixo, pego o fio, levo ele aqui para trás. E aqui na parte de dentro, aqui eu vou esconder. Vou fazer o norzinho. Então, vou pegar aqui, olha, uma alcinha do ponto. Pego o fio, passo por dentro. Pego aqui novamente o fio, passo por dentro. E agora eu vou puxar aqui pra dar o norzinho. E agora é só esconder, tá? Olha. E agora nós vamos utilizar o outro fio. E agora eu vou fazer aqui um nozinho no meu fio. Venho aqui nesse mesmo pontinho aqui, olha. Esse aqui foi o ponto baixíssimo que eu fiz, tá? Então, vou aqui embaixo e aqui eu faço um ponto baixo aqui, ó. Vou no próximo, faço outro ponto baixo. Nós estamos iniciando agora a carreirinha de número 10, tá? Que vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá bom? E eu vou fazer dessa carreirinha aqui de número 10 até a carreirinha de número 18. Vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo. Eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas e eu já volto com você. Pronto, terminei aqui a minha carreirinha de número 18, tá? Permaneço aqui com os meus 18 pontos baixos. E eu vou acrescentar mais carreirinhas. Eu vou fazer até a de número 22, tá bom, gente? Então, a gente vai agora iniciar de número 19. E vamos fazer até a carreirinha de número 22, tá bom? Do mesmo jeito, ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Vou fazer aqui as minhas e eu já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 22, tá? Permaneço com os meus 18 pontos baixos. Eu também já coloquei aqui enchimento na perninha, tá? E agora, a nossa perninha já está prontinha, gente, finalizada. Então, você vai fazer duas, né? A primeira, você vai cortar o fio. Esconde aqui o fio, tá bom? E a segunda, você não corta, né? Pra gente começar a unir as perninhas, tá bom? Então, aqui as perninhas já estão prontinhas. E agora, nós vamos começar a unir as perninhas e vamos começar o corpinho, né? Então, vamos fazer assim, gente, olha. Então, nós vamos tirar aqui o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto e faço aqui, olha. Um, próximo, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos pra me caminhar aqui até na lateral, tá bom? Fiz seis pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. E agora, eu vou pegar outra perninha, vou posicionar as duas aqui que estão pra frente, tá, gente? Então, você vai ver aí qual pontinho que vai ficar bem de ladinho. Aí, você coloca a agulha aqui, ó. Passa no pontinho que ficou bem de lado, tá bom? Aí, aqui eu vou fazer um ponto baixo, olha. Aqui. E agora, eu vou fazer ponto baixo sobre o ponto baixo aqui nessa perninha, tá? Vou dar a volta aqui, ó. Chegando aqui no último ponto da perninha, eu volto com você pra gente continuar. Pronto. Dei a volta aqui, olha, ó. Na perninha, tá? Trabalhei aqui até no último pontinho. Então, aqui eu fiz os dezoito pontos baixos que tem na perninha, tá bom? Agora, nós vamos fazer pontos baixos aqui em cima das correntinhas, tá? Vou aqui, ó, na primeira correntinha e faço aqui um ponto baixo. Vou na segunda correntinha e faço aqui outro ponto baixo. Vou na última, faço mais outro ponto baixo. Então, eu fiz aqui, olha, um ponto baixo pra cada correntinha. Trabalhei aqui, fiz três pontos baixos. Agora, a gente vai aqui na perninha, nesse primeiro ponto aqui. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Vou no próximo, faço mais outro. Aqui, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui. Eu vou dar a volta na perninha, tá? Chegando aqui no último pontinho, volto com você pra gente continuar. Pronto. Então, fiz aqui, olha, trabalhei aqui a segunda perninha, né? Fiz até no último ponto baixo, tá bom? Então, agora, a gente vai fazer aqui onde tem as correntinhas, olha. A gente já fez, né? Do lado de lá, então, a gente vai trabalhar o lado de cada correntinha, tá bom? Vou aqui nessa primeira correntinha, gente. Vou fazer aqui um ponto baixo. Vou na próxima, faço outro ponto baixo. E aqui na última, faço outro ponto baixo. Então, a gente finalizou essa carreirinha. Essa que a gente fez foi a de número 23, né? Que é a carreirinha que a gente uniu as perninhas. Já estamos iniciando o corpinho, tá? Então, nessa carreirinha aqui de número 23, nós ficamos aqui com 42 pontos baixos, tá bom? E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 24. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Coloco aqui o marcador. Nessa carreirinha que nós vamos fazer de 24, nós vamos iniciar fazendo aqui 12 pontos baixos. Então, já fiz um ponto, vou no próximo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze pontos baixos. Aqui na parte da frente, agora, eu vou fazer aqui dois aumentos aqui na perninha, tá? Então, faço aqui, ó, um aumento. Vou no próximo, faço mais outro aumento. Aqui no próximo, faço um, próximo, dois, três, quatro e cinco pontos baixos. Aqui no meio, eu vou fazer um aumento. Agora, eu vou no próximo, faço um ponto. Próximo, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Aqui, eu vou fazer dois aumentos aqui nessa perninha igual eu fiz aqui, tá? Então, aqui, eu faço o meu primeiro aumento. No próximo, faço aqui o meu segundo aumento. E agora, eu vou fazer 13 pontos baixos aqui. Vou aqui no primeiro, faço um, dois, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, Nove, dez, onze, doze, e treze pontos baixos. Aqui, eu vou fazer um aumento. E agora, eu vou fazer aqui um pontinho pra me finalizar a minha carreirinha, tá? Então, agora, a gente finalizou. Finalizamos, né? A carreirinha de número 24. Agora, eu tenho aqui 48 pontos baixos aqui, tá bom? E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 25. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, Coloco o marcador. E a carreirinha de número 25, eu vou fazer só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Vou fazer dessa carreirinha aqui de número 25 até a carreirinha de número 32, tá bom? Esse é só ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas, e eu já volto com você pra gente continuar. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número 32. Permaneço aqui com os meus 48 pontos baixos, tá? Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 33, tá bom? Então, vou tirar aqui o marcador, vou aqui nesse primeiro, vou fazer aqui um ponto. E coloco o marcador. Nessa carreirinha aqui, eu vou iniciar fazendo 11 pontos baixos. Então, já fiz aqui um ponto, vou no próximo. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e onze pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui, gente, uma diminuição. Então, aqui eu vou pegar só nas alcinhas da frente do ponto baixo, faço aqui a minha diminuição. Agora, eu vou fazer 21 pontos baixos, vou trabalhar aqui na parte da frente, tá? Vou aqui nesse primeiro ponto e faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, e vinte e vinte e um pontos baixos aqui na parte da frente, né? Agora, eu vou fazer aqui uma diminuição aqui na outra lateral, olha. E agora, eu vou fazer aqui 12 pontos baixos, tá? Pra gente finalizar, né? Eu vou aqui nesse primeiro ponto, faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, e doze pontos baixos. Então, agora, a gente finalizou a carreirinha de número 33, e ficamos agora com 46 pontos baixos aqui, tá? Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 34, vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador, e na carreirinha 34, eu vou fazer só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Vou fazer da 34 até a 37, vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 37, permaneço com os meus 46 pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 38, vou tirar o marcador, vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador, e aqui eu vou iniciar fazendo 13 pontos baixos. Já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, e treze pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui uma diminuição, pego só nas alcinhas da frente do ponto baixo. E agora, a gente vai fazer aqui 18 pontos baixos aqui na parte da frente, tá? Então, eu vou aqui nesse primeiro, faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, e dezoito pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui uma diminuição, pegando só nas alcinhas da frente do ponto baixo. Fiz aqui a minha diminuição, agora eu vou fazer aqui 11 pontos baixos. Vou aqui no primeiro, faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e onze pontos baixos. Então, agora, a gente finalizou a carreirinha de número 38, e agora, eu tenho aqui 44 pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 39. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador. E nessa carreirinha aqui, eu vou fazer só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Vou fazer dessa carreirinha de número 39, até a carreirinha de número 42, tá? Vou fazer aqui as minhas carreirinhas, e eu já volto com você. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número 42, tá? E permaneço com os meus 44 pontos baixos. Já coloquei aqui um pouquinho de enchimento, e conforme eu vou fazendo amigurumi, vou acrescentando o enchimento, tá bom? Então, agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 43. Vou tirar aqui o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador. E nessa carreirinha, nós vamos iniciar fazendo 13 pontos baixos. Já fiz um ponto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, Doze, doze, e treze pontos baixos. Agora, nós vamos fazer aqui uma diminuição. E agora, nós vamos fazer 16 pontos baixos aqui na parte da frente. Então, vou aqui nesse primeiro, faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, Treze, quatorze, quinze, e dezesseis pontos baixos. E agora, eu vou fazer aqui uma diminuição. Agora, nós vamos fazer 11 pontos baixos. Vou aqui, faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, Dez, e onze pontos baixos. Então, agora, a gente finalizou a carreirinha de número 43. Agora, nós temos aqui 42 pontos baixos, tá? E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 44. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador. Essa carreirinha aqui, vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? E eu vou fazer a 45 também, tá bom? Vou fazer aqui minhas duas carreirinhas, já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 45. Permaneço com os meus 42 pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 46. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador. E nessa carreirinha aqui, eu vou iniciar com 12 pontos baixos. Já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, e doze pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui uma diminuição. E agora, eu vou fazer aqui na parte da frente, dezesseis pontos baixos. Então, faço aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dezesseis, onze, doze, treze, quatorze, quinze, e dezesseis pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui uma diminuição. E agora, nós vamos fazer aqui dez pontos baixos. Então, faço aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez pontos baixos. Agora, a gente finalizou a carreirinha de número 46. Agora, nós temos aqui 40 pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 47. Vou aqui nesse primeiro, faço aqui um ponto baixo, coloco o meu marcador. Nessa carreirinha aqui, vai ser ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? E vou fazer a 48 também. Duas carreirinhas de ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas, já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 48. Permaneço aqui com os meus 40 pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 49. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. E agora, nós vamos iniciar essa carreirinha fazendo aqui 12 pontos baixos. Já fiz um ponto, vou no próximo. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, e doze pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui uma diminuição. E agora, nós vamos fazer aqui na parte da frente, dezesseis pontos baixos. Vou aqui no primeiro, faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, onze, doze, doze, treze, quatorze, quinze e dezesseis pontos baixos. Agora, nós vamos fazer aqui uma diminuição. E agora, eu vou fazer aqui oito pontos baixos pra mim finalizar. Então, faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos baixos. E agora, a gente finalizou a carreirinha de número quarenta e nove. Agora, eu tenho trinta e oito pontos baixos aqui, tá? E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número cinquenta. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreirinha aqui, eu vou fazer ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? E vou fazer a cinquenta e um também, tá bom? Vou fazer duas carreirinhas de ponto baixo sobre o ponto baixo. Então, vou fazer aqui as minhas carreirinhas e eu já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número cinquenta e um. Permaneço com os meus trinta e oito pontos baixos, tá? E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número cinquenta e dois. Tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco. E agora, nós vamos iniciar fazendo aqui treze pontos baixos. Já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e treze pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui uma diminuição. E agora, eu vou fazer aqui mais treze pontos baixos aqui na parte da frente. Então, faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 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 e treze pontos baixos. E agora, eu vou fazer aqui uma diminuição. E agora, eu vou fazer aqui oito pontos baixos pra finalizar. Então, faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito pontos baixos. Então, agora, finalizamos a carreirinha de número cinquenta e dois. E agora, eu tenho aqui trinta e seis pontos baixos, tá? E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número cinquenta e três. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreirinha, eu vou fazer quatro pontos baixos e uma diminuição, tá? Então, eu já fiz aqui um ponto, dois, três, quatro pontos baixos. E agora, eu vou fazer aqui uma diminuição. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Quatro pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número cinquenta e três, tá? E agora, eu tenho aqui trinta pontos baixos. Já coloquei enchimento aqui também, tá? E agora, eu vou colocar o bastão de cola quente. Esse pedacinho que eu vou utilizar, esse é do grosso, tá bom? E ele tem dezessete centímetros, tá? Então, eu vou colocar ele aqui no meio. Eu coloco a metade, ó, dentro do corpinho. E a outra metade, eu vou deixar pra encaixar a cabeça. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número cinquenta e quatro. E nessa carreirinha, a gente já vai encaixar os bracinhos. Nós vamos prender os bracinhos aqui de ladinho no corpinho dele, tá bom? Então, a gente vai fazer assim. Nós vamos tirar aqui o marcador, vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Coloco aqui o marcador. Vou iniciar aqui fazendo oito pontos baixos. Já fiz um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito pontos baixos. Agora, nós vamos prender o bracinho. Então, vou pegar aqui o bracinho. Vou fazer assim, gente. Olha, eu trago aqui o bracinho, você pode pegar qualquer um, tá? Coloco aqui, ó, no último pontinho. Então, aqui eu peguei no... Minha agulha pegou aqui, ó, no bracinho. E agora, eu vou aqui no corpinho, tá? Então, minha agulha está pegando os dois. Esse pontinho de fio eu vou colocar aqui no meio, já vou fazendo escondendo, tá? Então, eu vou pegar aqui o fio, trago. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Aí, aqui eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou aqui, ó, no pontinho aqui do lado do bracinho. Eu passo minha agulha e vou aqui no corpinho. Vou pegar aqui o pontinho do lado, que eu já peguei. Então, aqui eu estou pegando, ó, no bracinho e no corpinho, tá? Agora, eu vou pegar o fio, trago, faço aqui um ponto baixo. Vou no próximo pontinho, vou fazer do mesmo jeito. Eu pego aqui, minha agulha entra no bracinho. Então, agora eu vou aqui no corpinho, tá? Pego aqui, ó, o pontinho do lado. Aqui eu estou pegando os dois, o braço e o corpinho. Pego o fio, trago. E aqui eu faço um ponto baixo. E assim nós vamos fazendo. Pegando no bracinho e no corpinho. E fazendo pontos baixos. Isso eu vou prendendo, né? Então, eu já fiz aqui no último ponto, olha. Então, aqui, deixa eu mostrar direitinho, gente. Deixa eu focar bem. Então, aqui eu peguei, olha, em um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos aqui, tá bom? E agora, nós vamos fazer aqui na frente dez pontos baixos aqui, tá? Então, eu vou aqui nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. Vou no próximo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez pontos baixos aqui. Agora, eu vou prender aqui o outro bracinho, tá? Então, eu vou pegar aqui ele. Vou fazer do mesmo jeito. Eu vou colocar aqui nesse último ponto. Aqui eu vou nesse pontinho aqui agora do corpo. Então, eu já peguei aqui o bracinho, estou pegando o bracinho e o corpinho. Pego o fio, trago, faço aqui um ponto baixo. Vou no bracinho e aqui eu vou no corpinho. Pego o fio, trago, faço um ponto baixo. Olha, gente. Assim nós vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez ali, ó. Do outro lado, tá? Pegando no bracinho e no corpinho. Novamente. Pego aqui no braço, pego no corpinho. Estou pegando dos dois. Trago o fio, faço aqui um ponto baixo. E agora, eu vou aqui no último ponto do bracinho. Pego aqui no braço, pego no corpinho. Vou fazer aqui, olha, um ponto baixo. Então, aqui eu já prendi o outro bracinho. Com cinco pontos baixos também, tá bom? E agora, pra finalizar aqui, gente, a nossa carreirinha, nós vamos fazer aqui dois pontos baixos aqui, ó. Então, eu vou aqui no primeiro e faço um. E no próximo, faço mais outro. Dois. E agora, a gente finalizou a carreirinha de número 54. Permanecemos com os 30 pontos baixos, tá bom? E agora, vamos dar início à carreirinha de número 55. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. Vou colocar um marcador. E nessa carreirinha, nós vamos fazer três pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui eu já fiz, olha, dois pontinhos. Faço mais um. Três. E aqui no próximo, eu vou fazer a diminuição. E agora, vamos seguir essa sequência. Três pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número 55. E agora, eu tenho 24 pontos baixos aqui. Tá, gente? E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 56. Vou tirar aqui o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha, eu vou fazer dois pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto. Dois. E agora, eu vou fazer uma diminuição. E agora, vamos seguir essa sequência. Dois pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por toda a volta, tá? Por seis vezes, né? Vou fazer aqui a minha carreirinha. Eu já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número 56. E agora, eu tenho 18 pontos baixos aqui, gente. Olha, tá? Eu também já terminei de encher aqui. Já coloquei bastante enchimento. Então, agora, gente, o corpinho já está prontinho. Olha, finalizado aqui o corpinho do nosso macaquinho. E agora, nós vamos unir aqui a cabeça no corpinho, tá? Então, eu vou tirar aqui o marcador. Vou aqui, gente, nesse primeiro ponto baixo. E aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio, deixando aqui um tamanho bom pra mim fazer a costura. Agora, eu vou puxar. Puxo bem aqui pra ficar bem presinho aqui, tá bom? Agora, eu vou botar o fio na agulha. Pronto. Passei. Então, o meu fio, gente, ele tá aqui, olha, na parte de trás, né? Aqui um pouco de ladinho. Então, eu vou posicionar aqui a cabeça, olha. Coloco a cabecinha. E aqui, eu vou olhar bem. Vou posicionar aqui bem direitinho, tá? Vou deixar aqui a cabeça pra frente. Vocês podem colocar aí um alfinete, os alfinetes pra ajudar vocês a segurar a cabeça pra não afastar na hora da costura, né? Aí, você vai olhar direitinho. Você olha aí de frente, vê se o rostinho tá bem de frente, tá? Então, esse pontinho aqui da cabeça é o que está bem em cima aqui de onde tá o meu fio, né? Tá bom? Então, eu vou olhar direitinho novamente. Então, você observa bem se tá bem direito aí, tá? Aí, você coloca os alfinetes, marca direitinho. Quando você tiver certeza, você inicia a costura, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer assim. Eu vou passar aqui o fio, minha agulha aqui, ó, nesse ponto. Vou puxar. Aqui, gente, olha, eu vou pegar aqui no corpinho. Eu sempre vou pegar assim, olha, aqui no corpinho, de dentro para fora, tá? Aqui eu vou puxar, deixa eu encaixar aqui de novo. Puxo bem aqui, olha. Tá? Vou puxando pra costura ir ficando firme, né? Então, aqui eu venho na cabecinha, pego novamente aqui o pontinho de cima, vou pegar as duas alças do ponto, tá? E minha agulha também vai entrar nesse sentido, olha, de dentro para fora, tá bom? Sempre nesse sentido, que é pra costura ficar bonita, tá bom? Dou aqui aquela puxadinha. Venho aqui na parte de baixo. Coloco minha agulha aqui, ó, de dentro para fora, pegando aqui as duas alcinhas do ponto. O enchimento, ó, quer sair. Mas eu vou puxar ele aqui, ó, com o dedo, pulo pra baixo, tá? E antes de eu finalizar, eu vou completar mais um pouquinho aqui o corpinho dele, tá? Aí você completa aí tanto a cabecinha como o corpinho, tá? Se você for terminando, né, antes de finalizar, a gente completa, tá bom? Então, aqui vamos continuar, olha, eu vou aqui na parte de cima, na cabecinha, pego aqui só as duas alcinhas do ponto. E eu pego aqui, olha, eu tento não pegar o enchimento, gente, tá? Olha, sempre desse jeito. Minha agulha vai entrar de dentro para fora, tá bom? Então, puxo aqui, olha, eu puxo bem, sempre dando aquela puxadinha e a costura vai ficando firme, tá? Então, aqui vamos continuar. Vamos continuar aqui, gente, ó, vou aqui embaixo, faço do mesmo jeito. Pego as duas alcinhas do ponto, minha agulha tá entrando, olha, de dentro para fora, tá? Vou aqui ela puxadinha e assim a gente vai fazendo por toda a volta, tá? Eu vou fazer aqui, gente, a minha costurinha, tá? Chegando aqui no finalzinho, volto com você, tá bom? Para a gente continuar aqui. Pronto, voltei aqui, gente, para a gente finalizar a costura. E eu já completei, coloquei enchimento, tá? Coloquei tanto um pouquinho aqui no corpo e um pouquinho aqui também na cabeça, tá bom? E agora a gente vai finalizar. Então, vou pegar aqui na alcinha, nas duas alcinhas do corpo, tá? Passo aqui minha agulha. Puxo. O enchimento quer sair, vou empurrar ele aqui para dentro. Vou empurrar com a tesoura, gente, olha. Pronto. Agora eu vou aqui na cabeça, pego novamente as duas alcinhas do ponto. Dou aquela puxadinha. Aqui eu vou pegar o último pontinho aqui do corpo, tá? Passo. E agora eu pego o último pontinho aqui da cabeça. Dou aquela puxadinha e aqui já está, olha. Agora nós vamos dar aqui o norzinho para a gente finalizar, né? Então, venho aqui, olha, no pontinho. Vou pegar só uma alcinha do ponto. Vou pegar aqui, vou pegar uma alcinha do ponto que dá a cabeça, tá, gente? Olha. Passo minha agulha aqui. Olha, antes de puxar o fio todo, vou passar aqui por dentro. Agora eu puxo, puxo bem para dar aqui o norzinho, olha. Agora eu coloco aqui, nesse pontinho bem abaixo. Vou sair aqui mais na frente, olha. Olha, o norzinho sumiu, tá? E agora vamos esconder aqui o fio. Vou sair aqui mais em cima. E agora é só cortar aqui o fio, gente, olha. O enchimento quer sair, mas eu volto novamente. Então, aqui já está prontinho, olha, finalizado aqui. Tem um pouco de enchimento, estava querendo sair na hora. Então, esse enchimento que fica querendo sair, eu tiro, tá? Se for muito, eu empurro para dentro, tá? Não é pouquinho assim, eu tiro, gente, olha. Não pode, né? Ficar enchimento aqui mostrando que fica feio, tá bom? Então, eu tiro, olha. Então, aqui já está pronto, gente, olha. Prontinho aqui. Deixa eu aumentar aqui a câmera para você ver. Então, aqui está prontinho, olha. Costurinho, já está quase finalizado, né, gente? Pronto, já coloquei aqui o fio na agulha. Então, agora a gente vai costurar aqui, olha, no macaquinho. Então, eu vou vir aqui, olha, na parte de trás. Aí, você vai observar e onde é o meio, tá? Então, ele vai ficar aqui no meio. Vou fazer uma costurinha reta aqui, gente, pegando aqui, olha. Pegando aqui no corpinho e aqui no rabinho, tá bom? Então, eu vou passar aqui, olha, minha agulha, puxo, pego aqui o rabinho, pego as duas alcinhas, tá? Passo, aqui eu vou colocar minha agulha onde está saindo o fio, vou passar com ela saindo no pontinho do lado. Passo, aqui, olha, no rabinho, pego aqui, vou aqui novamente no corpinho, saindo no pontinho do lado, puxo, venho novamente aqui, olha, no rabinho, pegando sempre as duas alcinhas aqui, tá? Passo aqui novamente, volto aqui, olha, pegando aqui as duas alcinhas do rabinho, coloco aqui no mesmo ponto, vou no próximo e aqui eu vou pegar esse pontinho que ficou aqui no, de ladinho aqui, ficou de lado, tá? E aqui já tá pronto, gente, olha, já tá costurado aqui o rabinho, tá? Então, aqui eu costurei, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreirinhas, aí eu passei a costura aqui, tá bom? Então, aqui eu vou só agora esconder o meu fio, gente, olha, vou colocar aqui nesse mesmo ponto onde está saindo o fio. Venho com a minha agulha aqui, ó, saio aqui embaixo, aqui, passo aqui, e aqui eu vou fazer o norzinho. Aqui eu vou pegar uma alcinha do ponto, passo minha agulha, vou não puxar o fio todo, agora eu passo aqui por dentro de novo, dei aqui o norzinho, agora eu coloco bem do lado, o pontinho bem do lado onde está o norzinho, tá? Pra ele sumir, né? Vou sair aqui mais em cima, bom, o nozinho sumiu, tá? Agora é só esconder o fio. Agora eu vou cortar. E aqui já está prontinho, gente, olha como ficou aqui o rabinho do nosso macaquinho. Bom, gente, aqui está o nosso macaquinho, olha como ele ficou lindinho, gente, olha, o rabinho, tá? Então, aqui já está prontinho, finalizado o nosso macaquinho, tá? Bom, pessoal, e essa foi a nossa aulinha de hoje, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha, tá? Então, se você gostou, já deixa o seu joinha aí, comenta aqui embaixo também, tá? Compartilha o vídeo e se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, toda semana tem vídeos novos, tá bom? E não esquece de ativar o sininho de notificação para você ser notificado sempre que o vídeo novo for para o canal, tá bom? Então é isso e eu te espero no próximo vídeo.